Se um dia alguém me perguntar qual a primeira coisa que nos torna pobre, eu diria que é a nossa forma de pensar. Porque vamos ver, muitos culpam a guerra, outros culpam a colonização, ah não, porque fomos colonizados, mas enfim, esses países africanos que nunca foram colonizados, nesse assunto vou falar nos próximos vídeos, mas esses países africanos que nunca foram colonizados e que agora são os países mais pobres da África, não, da África não, são países mais pobres, mas esses países que nunca foram colonizados, mas mesmo assim, ainda são países muito pobres, ah sim, são países muito pobres, inclusive o nosso país é muito pobre, muitas vezes nós cruzamos essa culpa não, porque fomos colonizados, porque há guerra, logo, esses países que nunca tiveram guerra, nunca foram colonizados, mesmo assim são países pobres aqui na África, então o que na verdade nos torna pobre, é a forma como nós pensamos, é a forma como nós gerimos as coisas, mas não me dizer que a forma como nós pensamos, eu lembro de uma música de Zagai, eu vou dar um exemplo hipotético, da música de Zagai, de vez em quando um branco, por exemplo, que compra um avião, sabe o que outro, sabe o que ele faz, ajuda o outro branco a comprar um carro, e esse que comprou o carro, ajuda o outro branco a comprar uma moto, mas na África quando um negro compra uma bicicleta, um outro negro vem e fura a tua opinião, não vai dizer que o branco pensa mais que o africano, não, mas tem algumas coisas que nós temos que aprender neste exemplo, também não vai dizer que temos que seguir tudo o que o branco faz, porque nem tudo o que o branco faz o negro tem que seguir, como diz Minha Cout, nós temos que começar a traçar o nosso caminho, nós temos que ter o nosso plano, nós temos que começar a seguir a nossa própria agenda, andarmos com os nossos pés, se nós começarmos a pensar por nós mesmos, isso seria um grande passo, não que os outros não possam ajudar, claro que podem ajudar, mas nós temos que começar a gatunhar, a andar com os nossos pés, esse foi mais um story, até o próximo vídeo, para quem não conhece-me, eu sou o MilvindosFive, olha, se eu clicar no botão subscrever-se, não leva nenhum segundo, e você não vai perder suas mãos, estamos juntos.